Se levanta Ai, ai Então tá vaga, hein Vida, agora, agora que ele tem que não ir Sai, ué Aí vai, cabeça, concentra, aguanta, força Mano 3, 2, 1 Ai, ué 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 Isso é bom demais Nossa, a altura disso, velho Ai, muito bom Mano do céu Ai, caralho É muito alto, mano Isso é louco, velho Eu acho que é desmai Olha aí Olha aí Olha aí Min amigo, carlos My friend This is beautiful Deu até tosse, rapaziada Não está dur Não está duro E aí E aí E aí E aí E aí